Enzo de Lucas Sequeira Famélio é o meu nome. Não! Eu podia até falar no jeito da roça. Vamos guardar na bolsa, pessoal. Pode guardar em qualquer lugar. Celular é pra jogar joguinho. Não faz desistir. Ô telefone danado, viu? Na outra cadeira, num negocinho de ponte-up. Não faz desistir.